Oi turma, tudo certinho? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu venho trazer uma notícia muito boa, tá? Essa notícia a gente não tem ainda em diário oficial, mas a gente buscou essa informação e vem trazer pra vocês agora em tempo real, tá? A gente acabou de receber essa notícia, mas a gente vai aguardar nos próximos dias a confirmação no diário oficial. Olha só essa novidade. Correm por aí boatos onde o valor de R$ 400 será para o grupo de pessoas que mora sozinho, tá? Mas Silvas, isso é bom? É bom porque muita gente ainda estava preocupado com respeito a perder o benefício que mora sozinho. E a gente sabe por que vai dar esses R$ 400, tá? O governo também não é tão bonzinho assim, mas a gente vai explicar pra vocês o porquê desse motivo. Claro e óbvio que isso é muito bom pra gente, principalmente pra aqueles que temiam perder o seu benefício. E o valor de R$ 600 será contemplado para as mães chefes do lar e mais R$ 150. Isso a gente já sabia que já iria sair logo agora, mas é uma boa notícia o valor de R$ 400, principalmente pra quem mora sozinho. Quem contempla o valor de R$ 600, ainda assim pode ser contemplado quem mora sozinho. Mas isso é um critério que o próprio sistema do ministério, ele vai ser utilizado aí com base de dados nas suas informações que foram contidas. As suas informações que você prestou pra o governo, tá? Mas antes eu já te convido pra se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Teve dúvida ainda assim? Deixa abaixo. Não esqueça também de ajudar o nosso canal pra que a gente possa se dedicar 100% a vocês com a ajuda do Pix que a gente vai deixar na descrição a chave. Beleza? Mas sem demora, sem enrolação, bora pra o que interessa. Bom, gente, olha só. A dívida é muito grande. A dívida dos beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsa Família, é imenso. E isso vai trazer um grande, grande impacto até mesmo pra o governo e pra Caixa Econômica Federal. Principalmente Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal foi a que mais emprestou o empréstimo consignado pra essas pessoas. Então, por esse motivo, o governo decidiu, porque os boatos por aí afora, seria que iria suspender aí pra quem mora sozinho. Então, maioria de pessoas que mora sozinho vai se manter recebendo os 400 reais. E o melhor de tudo, claro, que além de manter muitos que moram sozinhos, vai poder também receber os 600 reais. Mas isso é um critério que o sistema vai usar com cruzamento de dados do Dataprev com o Cade Único. Então, vai ter muita gente tendo que fazer um recadastramento. E nesse recadastramento, pode entrar aí numa peneira, que vai também ser aí um peito fino, de perder, ganhar 400 ou 600 reais. Mais os 400 reais vai ser contemplado pra uma maioria de pessoas, unipessoais, pessoas que moram sozinhas, pra quitação dessa dívida. Então, porque se suspender de todo mundo, como vai pagar e vai ter um rombo e a inadimplência vai aumentar. E a inadimplência aumentando, ou melhor, aquelas pessoas que ficam devendo os bancos, vai aumentar nesse governo. E isso vai impactar pra o governo. Então, o governo agora já está pensando duas vezes antes de estar suspendendo os benefícios pra aquelas pessoas que moram sozinhas. E isso é muito bom. Tá certo? Então, fiquem atentos que mais novidades a gente vai trazer pra todos vocês. E não tenham medo, caso vocês sejam convidados a fazer um recadastramento. Por quê? O cadastramento do Dataprev, pra quem tem mais de 5 anos, não é que não tenha mais valor. Mas todo brasileiro, todo mundo que mora no Brasil, ele precisa fazer uma atualização. O próprio sistema faz isso sozinho. Mas provavelmente vocês sejam convidados. Por quê? Porque vocês são beneficiários de uma grana que sai do governo. Então, pra isso precisa ter uma atualização de informações. E nesse momento, eles vão aproveitar esse ensejo pra fazer essa atualização. Então, aquilo que tem mais de 5 anos passados, não vai ter tanto valor. Tá? Então, pessoas que trabalhavam há 5 anos atrás, então hoje, o que você falar vai ficar contido no Dataprev. Então, ah, mas há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, eu falei que eu trabalhava. Isso vai impactar? Não. Por quê? Porque passou, então vai fazer novas atualizações. E nessa nova atualização, você pode permanecer recebendo os 600 ou continuar com os 400. Mas a boa notícia é que os 400 reais vai ser contemplado ainda pra muita gente. Então, eu espero ter te ajudado, ter esclarecido essas dúvidas que muita gente perguntou. E assim, quem tiver mais novidade, a gente vai trazer pra vocês em primeira mão. Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.